DDD 3399111443, recado do telespectador, vem comigo hein, chutelão! Oi Nico, boa tarde, aqui é o Arthur Braga, Arthur Braga, meu amigo Arthur Braga, dá licença? Todo dia me manda uma foto lá assistindo o Balanço Geral, esse é meu amigo! Quero mandar um beijo para minha irmãzinha Eloá, que ontem completou mais um ano de vida. Nico, amamos o seu programa, Eloá, um beijo para Eloá, parabéns para você Eloá, parabéns para essa família querida Eloá, Maria, o Davizão, o Juan, a mamãe Thaís e o papai Anderson Nunes Braga, um beijo para vocês, próxima! Boa tarde Nico, eu sou a Monique, do Jardim Pérola, manda um abraço para minha sogra, dona Tereza, ela é do Santa Rita, essa é minha sogra, meu marido Marcos e minha filha Maria Luísa, beijo para todos eles, ô Valber, volta anterior lá, que eu mandei abraço para todo mundo aqui da família do Arthur, nosso Deus! Na hora que falou sogra ali, veio na minha mente a sogra do Braguinha, mamãe da Thaís. Dona Joana, ô meu Deus do céu, posso esquecer da senhora não, um beijo sua linda, vamos lá! Aí ó, abração da família da Monique, do Jardim Pérola, era do Pérola, a sogra, dona Tereza, é do Santa Rita, e essa aí é a minha sogra, como é que é essa história? Manda um abraço para minha sogra, dona Tereza, ela é do Santa Rita. Ah, essa aqui, tá certinho, é só uma sogra de Lamonier, seu maldoso, essa é minha sogra, meu marido Marcos e minha filha Maria Luísa, agora eu entendi, hein? Oi, boa tarde, Nico, eu adoro o seu programa, ele é muito legal, é o balanço geral. Manda um abraço para minha mãe, ela se chama Maria Nilza, e aqui no Mãe de Deus, Nico, cadê a dancinha que você faz? A dancinha, não, hoje é quarta-feira, daqui a dois dias, sexta-feira, vai ter dancinha. Aí tem uma comissão que tem que julgar, depende da pauta, o diretor olha se tá muito pesado, o editor vem da opinião, o Jairão também, apesar que essa sexta o Jairão não vai estar não. Próxima, boa tarde, família do BG, boa tarde, comida. Olha lá, Lamonier, tem até jurubeba aqui no fundo, não é não? Boa tarde, família do BG, Nico, quando vocês estiverem passando por Ipatinga, vocês estão convidados a pegar o almoço aqui em casa. Só chamar no PV, vem de PV, bebê, o Anderson Fernandes Iguaçu Ipatinga, balança Lamonier, tá falando lá Lamonier, eu gosto do céu Lamonier, balança Lamonier, ei, o Anderson, você convida com o seu Lamonier dois dias, você para de escrever o nome dele. Ai, ua, rapaz! Ué, vaca tolada, no mínimo, quer ver? É, no mínimo, já viu o oção da costela aqui, ó, e a mandioca, não, você quer a mandioca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que que é. A Maria Odete, ó, boa tarde, Nico, primeiramente, quero dizer que eu gosto muito do seu programa. Sério, quero te dar os parabéns. Obrigado. Depois, primeiro ela falou isso, primeiramente é isso. Depois, se eu te convidar para você vir comer um biscoito de polvilho e uma broa caseira, você aceita? O que é que você acha, Lamonier? Não, só para responder a questão, você aceita? Já gritaram aqui, aceitamos no plural. Hein? Porque eu não ando, não, é só biscoito. É, é, porque eu não ando sozinho, né? Moro no bairro de Novos, aguardo respostas. Responde ela aí, Valber. Só marcar. Sim. Sim, iremos. Sexta-feira à tarde. Nico, olha a costela de boi que acabei de fazer, tá servido? Se eu te convidar para você comer biscoito de polvilho e broa caseira, você aceita? Uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, olha a costela de boi que acabei de fazer. Né? Olhou a costela? Olhei. Tá servido? Tô. Ah, ofereceu. Tá servido a oferecer? Não, então faz dia de sábado. A senhora faz o almoço, a gente chega aí nove horas, come biscoito de polvilho com broa e almoça esse negócio aí. Ah, nossa. É, mas tem que ter um sofá para a gente deitar. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô joia? Nós estamos com as sequelas da dengue. Misericórdia. É ela? Dor? Pelo corpo todo. Ué, mas ela é de patinha lá, Monê. Tá com surto lá, ó. Nico, acabamos de ganhar um cacho de banana. Todo mundo gosta aí? Claro! E tem uma... E tem uma madurinha aqui. O Jarão já tá querendo frita, ó. Isso é bom quando é angu de banana, Jarão. Nó! Bom no mundo. É. Você tá vendo angu de banana lá de Sadoana, Monê. Convido você a nos ajudar a degustar essas delícias. Abraço a toda a equipe. É. Comir de quando chega é bom demais, né? É. Vem comigo aqui. Eita. Daqui a pouco tem mais mensagem. DDD3399111443. É, ó, é, ó.